Qual é o principal pedido que todo cliente faz aqui no escritório? Vocês sabem, galera? Todo cliente, pessoal, pede pra gente dar uma atenção especial na área de lazer, galera. Área de lazer, que é onde eles vão receber. Receber os amigos, receber a família, poder curtir a sua casa com sua família, com seus filhos, é o principal pedido de todo cliente que chega aqui no escritório, pessoal. Por isso, selecionamos pra vocês alguns projetos que saíram agora recentes, que estão de cair o queixo. Vai trazer boas ideias pra vocês, galera. Preparem-se, que a gente tá começando. A área de lazer, pessoal, é o coração da casa. Isso é um relato que nossos clientes trazem pra gente. Eles dizem, pessoal, eu não consigo mais sair de casa. Eu estou aproveitando minha casa e, principalmente, minha área de lazer com minha família, com meus amigos, fazendo aniversário dos meus filhos. Então, pessoal, essa é, hoje em dia, a queridinha da galera. É a principal área dentro de um projeto. E aí Então, pessoal, ele tem um projeto. Tem que ser bem pensado e bem projetado. E, principalmente, como eu sempre digo, projetado pras suas necessidades. Esse é o principal ponto. Não se esqueça, se você tá em qualquer lugar do Brasil, pensando em fazer o projeto da sua casa de alto padrão, já vou deixar o numerozinho do zap da gente aqui nos comentários. Entre em contato que a gente pode te ajudar. Cuidamos de todos os projetos que você precisa pra construir sua casa. E você pode ir pra praia, curtir mais com sua família, que é bem melhor do que ficar resolvendo um bucho de projeto, né? Nessa parte da casa, pessoal, normalmente os clientes pedem uma boa piscina com uma prainha, né? Prainha é aquela área onde você pode botar uma cadeira espreguiçadeira, ficar ali pegando o sol, encostando os pés na água, né? Então, pede a piscina, prainha. Alguns pedem também uma hidromassagem, pra... gostam de dar uma relaxada a mais, né? No fim de semana. E, pessoal, a grande maioria dos clientes também pede um item que não pode faltar numa varanda gourmet, que é uma churrasqueira, né? É em volta dela que rolam os bons momentos aqui dentro da casa, fazendo churrasco com os amigos, curtindo com a família. Transcrição e Legendas Pedro Negri Um item essencial que não pode faltar na casa também é o paisagismo, né? Contrate um arquiteto paisagista pra fazer o projeto do seu jardim que faz toda a diferença. E aí E aí Espero que vocês tenham gostado dessa seleção de projetos que deixamos pra vocês e que tragam boas ideias pra vocês também Se quiserem contratar a gente, o zap tá aqui fixado nos comentários, só entrar em contato que a gente pode te ajudar Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, fazer esse vídeo chegar até mais gente Muito obrigado, fiquem com Deus